Na UPA do Brasicom, o atendimento estava normal. Foi até rápido o atendimento. No Cais Nova Era, estavam de plantão na emergência, quatro clínicos geral e dois pediatras. A paralisação atingiu mais quem precisava vacinar. Já vinha atrás antes, não tinha vacina, agora voltei para tentar dar vacina de novo e não está tendo. Está fechado. Eu bati lá, ninguém atendeu, aí eu vim para perguntar, não tem previsão de volta. O protesto da categoria foi na entrada do Cais. Entre as reivindicações, o cumprimento do plano de carreira e o pagamento da gratificação. Nós queremos que seja paga a gratificação dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família, das emergências, que é um direito garantido. Queremos também condições de trabalho, que não falte material, o quadro de pessoal suficiente, porque hoje tem unidade que atende de manhã com o profissional e à tarde não tem o profissional para atender. Isso prejudica muito a população. Adriano é técnico em enfermagem do SAMU de Aparecida de Goiânia. Segundo ele, das nove ambulâncias que tem no SAMU, apenas quatro estão prestando serviço à população. Adriano reclama que, pelo salário ser baixo, tem que trabalhar em outros dois empregos para complementar a renda. O salário não é compatível com as funções que a gente exerce, com o grau de risco que a gente trabalha, com as condições precárias que a gente está trabalhando hoje em dia. Então muitos técnicos a mais têm que trabalhar em dois, até três empregos. Outro problema estaria na falta de condições de trabalho. Falta muito insumos nas unidades, tanto de saúde. Não adianta nada o SAMU atender o paciente com qualidade na rua. Quando chega na unidade da saúde não tem insumos para atender o paciente. Não tem materiais, não tem medicações para continuar esse atendimento de qualidade. Quem precisa do SUS acha que a paralisação é bem-vinda, já que muita coisa precisa mudar. Às vezes chega aqui e não tem médico, fica muito tempo esperando. Toda área precisa de ajuda, né?